Igreja O Senhor em breve voltará No relógio de Deus É já a última hora Como está tua vida então? Será que estás preparado? A qualquer momento O Senhor vai voltar Acorda, desperta, levanta É a última hora Jesus já vem Cercado de anjos Tocando trombetas E a igreja subindo, subindo, subindo Cantando, cantando, cantando Cantando, loucando Ao Senhor E a igreja subindo, subindo, subindo Cantando, cantando, cantando Cantando ao encontro do Senhor E lá é só glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória ao Senhor Corpos transformados Oh, aleluia Vestes gloriosas Recebendo o galardão Conforme as obras Conforme as obras No lindo coral Iremos cantar Eternamente A Cristo Cantando, cantando Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória 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 Oh, Senhor E lá é só glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória 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 É o Senhor E lá é só santo, 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 santo É o Senhor E lá é só santo, 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 santo é o Senhor E lá é só glória, glória, glória Glória, glória, glória ao Senhor E lá é só glória, glória, glória A quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono Aleluia, glória a Jesus